E a polícia investiga também o que causou um incêndio numa maçonaria em Rio Preto ontem à noite. Olha, as chamas danificaram parte da estrutura da loja e felizmente ninguém se feriu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, no momento do incêndio, cerca de 10 pessoas estavam dentro da loja, mas todas conseguiram sair antes do fogo se alastrar. Felizmente ninguém se feriu. Ainda conforme os bombeiros, o fogo teria começado por volta das 8 horas da noite no Mezanino. As chamas atingiram o teto de madeira que desabou. Os bombeiros levaram uma hora para controlar as chamas. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.